E aí, bem-vindos a mais um vídeo aqui no IndiePlay, eu sou o Rafone, e galera, bom, vocês não vão perceber, mas já é a segunda vez que eu tô gravando esse jogo, eu gravei uma vez, eu achei que tava gravando, nossa, eu fiquei jogando, joguei um monte de coisa, quando eu terminei a gravação, que eu falei, valeu galera, até a próxima, quando eu fui vendo, tava gravando nada, e aqui estou eu pra gravar de novo. Então assim, eu já joguei algumas coisas do jogo, já sei como é que o jogo funciona, então vai ser legal que eu já vou poder explicar pra vocês melhor. Bom, primeiro eu vou explicar sobre o jogo, né, de novo, bom, o nome do jogo, Slime 3K, né, o nome do jogo, Slime 3K, é um jogo Indie, tá, lançamento agora no finalzinho do ano passado, inclusive, é um jogo pixel art, e ele é um jogo que ele é no mesmo universo do The Spot Games, The Spot Games eu trouxe aqui no canal, ano passado, acho que foi no início do ano, uma coisa assim, é o mesmo universo, entendeu, o mesmo universo, alguns bonecos são iguais, entendeu, só que o jogo é diferente, o jogo é diferente, entendeu, então, a gente vai jogar agora, beleza, do que se trata o jogo, o jogo é um roguelike, de ação, com estratégia, tá, então a gente controla essa gosmia, tá ali em cima, com um gorrinho de papai noel, né, acho que foi algum update de natal do ano passado, e a gente tem que ir matando os bichos tudinho, e conforme a gente vai matando os bichos, a gente vai evoluindo, vai ganhando upgrade, pronto, é parecido, é parecido com, acho que todo mundo vai conhecer, o Vampire Survival, a gameplay, a gameplay é parecida com a do Vampire Survival, você fica com a gosmia, aí fica um monte de bicho vindo em cima de você, você não pode morrer, tem que sobreviver até o boys aparecer, quando o boys aparecer, você mata o boys, e aí você passa de nível, basicamente isso, só que o jogo tá muito bem feito, tá muito fluido, eu joguei, fiz um monte de elogio na primeira vez que eu achei que tava gravando, e não tava, né, então agora a gente vai, a gente vai jogar de novo, né, vamos lá, então, logo de antemão, peço pra você inscrever-se no canal, pra ficar acompanhando dos próximos jogos indies, é, jogos, é, vídeos de Wario Spirit Online, e conteúdo sobre o meu projeto, de vez em quando, ok, vamos lá, o jogo tem um sistema aqui de aprimoramento, que inclusive eu já upei alguma coisa, na, enquanto tava jogando, quando a gente joga, a gente pega uns barrios, com esse, com esse desenho, aí esses barrios serve pra gente fazer o upgrade aqui, ó, esse aqui é 30, esse aqui é 50, esse aqui é 30, entendeu, e a gente vai fazendo o upgrade, então basicamente, é, a gente vai rejogar e pegar mais, pra gente ir upando, jogando, eu subi dois níveis jogando, tá, subi dois níveis, então, eu já consigo pegar esse modelo aqui, ó, que é o exuberante, isso aqui, o que que é isso aqui, isso aqui significa, as armas, as armas que a gente pode começar jogando, essa aqui é a padrão, é a pistolinha, nesse aqui que eu liberei, é um, é um dano em área que eu fico dando, esse aqui, que é o próximo, eu tenho que chegar no nível 4, não cheguei ainda, aí eu não liberei, né, então, basicamente isso, a última partida eu joguei com esse aqui, foi muito interessante, vou jogar com ele de novo, então vamos lá, vou selecionar aqui, ó, esse aqui são os níveis, esse aqui é como se fosse o mapa do jogo, esse, essa engrenagem aqui, legal, que é tudo em pixel art, né, então esses três que tão verdinho, são, é o primeiro nível, o segundo nível, o terceiro nível, tem até o nível 10, ó, acho que o nível 10 deve zerar, eu acho, sei lá, é um roguelike, né, então o terceiro nível eu joguei e morri, né, não consegui, né, é, vencer, então vamos lá, vamos jogar, vamos começar, já passei o tutorialzinho, tutorialzinho, né, uma coisa interessante, minha barra de vida ali, vocês estão vendo 800, tem uma barrinha de XP, que fica aqui embaixo da barra de vida, bem pequenininho ali, ó, tá vendo, lá, amarelo, toda vez que eu subo de nível, olha aqui, ó, peguei, tô pegando as paradas aqui, toda vez que eu subo de nível, aparece essa, essas lojinha aqui, ó, tá vendo, peguei uma loja, aí eu pego a loja, eu posso comprar habilidades, ó, por exemplo, tem esse olhinho aqui, ó, atira olhos, lança olhos, atira olhos, é, é, ah, esse aqui é um tiro teleguiado, basicamente é isso, aí eu compro ele por 3, entendeu, eu tenho 8 aqui, ó, aqui em cima mostra, tenho 8, e aqui 3, então eu compro aqui, esse aqui é um zumbizinho, eu vou comprar ele também, ó, invoco um zumbi aliado a cada 3 segundos, até 3 zumbis, então eu vou comprar, e acabou meu ouro, meu, meu recurso, não dá pra comprar mais, então a gente continua, aqui, ó, esse aqui é pra andar mais rápido, eu pego, ó, peguei mais uma loja, esse aqui, pregos aleatórios, alguns pregos são disparados em todas as direções, então eu compro ele, é, aqui é o seguinte, tem um sistema de upgrade, né, tem um sistema de upgrade dos itens, por exemplo, se eu pegar 3 itens iguais, eu evoluo ele, entendeu, então aqui, ó, eu tô com esse aqui do zumbi, o do lança-olho, e o do prego, então aqui tem o zumbi, vou comprar ele, então agora eu tenho 2 zumbi, se eu pegar mais um, eu evoluo ele pro nível 2, entendeu, e aí é bem legal, vamos lá, vamos continuar aqui, vamos continuar, Opa, esse aqui é o upgrade, tem que pegar, tá cheio de loja, ó, mas eu tô farmando porque eu tô sem ouro, né, opa, mais um aqui, deixa eu pegar essa loja aqui, ó, essa aqui é a pistolinha, vou pegar a pistolinha, porque vocês não viram, né, que eu gravei, o vídeo que eu gravei esse não foi, então eu vou comprar aqui duas pistolinhas, e mais um zumbi, ó, aí eu vou evoluir ele pro nível 2, olha só, nível 1 ele tá por cada 3 segundos e 3 zumbis, então eu vou comprar aqui, ó lá, nível 2 agora, ó, nível 2 a cada 2 segundos, 6 zumbis, tá vendo, beleza, beleza, esse negócio aqui, vocês tão vendo essa balinha aqui, essa balinha, ela explode, olha só que legal, vou pegar ela, ó que legal, Mano, eu achei esse jogo muito criativo, cara, achei esse jogo muito criativo, não, claro, é igual o Vampire Survival, verdade, mas ambientado no jogo, no primeiro jogo deles, que eles já tinham um jogo da 5, ó, pá, explodi todo mundo, ah, e tem o tempo do boss, não sei se vocês tão vendo, tá vendo ali, ó, o tempo do boss, 5 minutos pro boss aparecer, tipo assim, quanto maior o nível, é, que eu tô jogando, mais demora pra vir o boss, então tipo assim, eu tava até comentando, antes, né, quando eu tava jogando aqui, cara, eu acho que quando tiver no nível, sei lá, 7, acho que vai demorar uns 30 minutos pra aparecer o boss, muito difícil, vamos ver aqui, vamos na loja agora, ó, tô com 11 moedinhas, deixa eu ver o que a gente tem, a gente tem o olho, dá pra gente evoluir o olho, ó, pegar um olho aqui, outro olho aqui, aí vou ficar com 3 olhos, e aí, ó, 1 de dano e 1 de segundo de recarga, vamos comprar, agora ele mudou pra, eu falei 1 de dano, né, 10 de dano, agora ele é 10 de dano e 0,3 de recarga, então a recarga dele ficou mais rápida agora, certo, deixa eu pegar a cura aqui, beleza, ó, tá começando a juntar, tá começando a juntar, vocês tão vendo esse triângulo aqui, ó, andando pra cima de mim, ele foi o boss do primeiro nível, explode, pode fazer, ah, matei, aí, ele foi o boss do primeiro nível, esse triângulo aqui, ó, ó, ganhou uma conquista ali, ganhou, isso é uma coisa que eu achei interessante também, cada nível que você, opa, esse aqui eu quero, pega, 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 cada nível que você evolui, vem, vem o boss do nível anterior, então isso aí é uma parada diferente, que vocês fizeram, bora explodir aqui, explode, explode, block, ó lá, muito interessante isso aqui, velho, mata o boss, cara, o boss não morre, morrível, pegar a armadura aqui, pega a armadura, ainda falta muito pra vir o boss principal da fase, bora explodir, bora explodir, block, pega a velocidade, velocidade de ataque, de ataque não, de movimento, ataque, tá cheio de loja pelo mapa, mas eu tô querendo farmar, opa, explode aqui, block, ó lá, deixa eu ver aqui na loja, deixa eu ver aqui, ó, dá pra comprar pistola, a pistola, ela dá 5 de dano, e 1 e meio de recarga, vamos comprar ela pro nível 3, opa, beleza, agora a recarga dela ficou mais rápida, vamos comprar o olho, e o prego, vamos comprar tudo, comprei, pronto, beleza, ó, agora, tomar um pouquinho mais forte, vou morrer, morri, caraca, nossa, como assim? ó a guasminha andando, quando a gente passa de nível, recompensa, slime moído, ah, e toda vez que a gente avança o nível, a gente ganha uma carta nova, então olha aqui, invoca um pequeno slime aliado, a cada 3 segundos, até 3 slimes ativo, por isso que legal, hein, isso aqui parece, parece ser bom, essa carta aí, vamos jogar mais uma, né, que essa aqui eu morri muito rápido, então vamos lá, eu já tô liberado aqui o próximo, não, né, tem que ir pro nível 4, vamos lá, tentar mais uma vez, vamos lá, caramba, dei muito mole ali, velho, o que que é isso aqui? por que que ele fica, por que quando eu coloco o mouse aqui, ele fica grande, ele fica grande, ó, não tem disso aqui, vamos lá, já vamos começar aqui fazendo as compras, na loja, vou pegar a pistolinha, vai, vou começar com a pistolinha, pistolinha, e o prego, vamos lá, dá pra comprar mais, pegar o zumbi, e a foice, a foice dá muito, ou eu pego o, o dardo, não, pegar o zumbi, a foice, tem que dar pra comprar tudo, né, vou comprar tudo, pronto, vou ficar poupando não, porque eu morri da outra vez, né, porque eu fiquei poupando muito, ó, mais uma loja ali, bora lá, bora lá, pega lá, melancia, vou pegar essa melancia, vou pegar o zumbi de novo, e o dardo, eu não posso dar muito mole aqui, né, deixa eu pegar aqui, mais uma loja, beleza, aqui a gente tem dado, então a gente vai evoluir pro nível 2, nível 2 o dardo, vou pegar o olho, que o olho é teleguiado, né, e a pistola, só dá pra comprar um, vou comprar a pistola, ah, eu tenho que lembrar também, galera, de evoluir a loja, eu esqueci de comentar, vocês estão vendo que tem um negócio bem pequenininho aqui, tá até escrito aqui, taxa de obtenção de habilidades em cada nível, tem várias numerações ali, cada numeração de cada cor, indica uma qualidade de item, acho que vocês devem entender isso aí, por exemplo, o verde, por exemplo, 83% verde, a qualidade de item comum, aí tem o azul, 17%, que é qualidade, eu acho que, boa, né, aí tem o cinza, o cinza ali, acho que já é qualidade raro, que tá 0%, tem o dourado, eu acho que deve ser qualidade, é, épica, eu acho, e tem o vermelho, que deve ser qualidade lendária, ou seja, a minha loja atualmente, ela tá me dando itens, de qualidade comum, numa taxa de 83%, e os outros itens lá, que estão 0%, não tá vindo nenhum, ah, Raphoni, como é que você faz pra evoluir? tem que clicar aqui, aprimorar, eu vou aprimorar agora, pô, aprimorei, então agora melhorou um pouco, vendo? Melhorou um pouco, então, aí eu vou até comprar aqui, inclusive, eu vou comprar, só dá pra comprar um só, deixa eu ver, eu vou comprar, rapaz, qual que eu compro? vou comprar, a pistola, vou comprar a pistola, opa, peguei outra loja, sem querer, nossa, já havia atualizado, eles vão comprar a pistola nível 2, ae, pistola nível 2, é o zumbi, nível 2, a melancia, ou coisa aqui, vou pegar a melancia, opa, explodi aqui, ó, tá começando a juntar bastante, tomar cuidado aqui, tomar cuidado pra não morrer, né, tomar cuidado pra não morrer, e deixei o whatsapp aberto, esqueci de fechar, já tá de boa, vamos lá, foca na gameplay, explode, bloc, olha lá, legal, que legal, deixa eu pegar aqui a loja, vou evoluir mais aqui a loja, aí, beleza, vou continuar jogando, explode, bloc, pega aqui o upgrade, pega mais upgrade aqui, velocidade, por causa dos bichos, tá vindo pouco bicho, explode, explode, bloc, ae, garoto, cara, muito legal a animação da gosma, gosma velho, os caras capricharam na animação da gosma em pixel art velho, putz, bloc, olha lá, detalhe, isso aí, quem faz a animação de pixel art, sabe que isso aí, deve ter, os caras devem ter, um trabalho bem feito, pra fazer, a animação dessa gosma aqui, quem faz trabalho de pixel art, sabe o que eu tô falando, pra ficar assim, bem a lista né, a gosma, opa, 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 corre, corre, tem muito bicho aqui, corre, 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 cuidado, explode, 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 calma aí, deixa eles bichos vindo, meu Deus, vou morrer, cadê a cura, cadê a cura, tem cura aqui, pega a cura, ah, peguei, meu Deus do céu, quase que eu morro, nossa senhora, quase que eu morri, de novo, tô com 10 né, deixa eu ver que a gente tem aqui, a pistola, vou comprar, vou comprar o prego, a pistola, e, acho que eu vou guardar, o resto eu vou guardar por enquanto, sabe que sabe que você tem que, não deixa o bicho ficar muito cima de mim não, se não vai dar ruim aqui, sai, 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 tem muito inimigo aqui, ó, vamos explodir ali, calma aí, vai, 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 plock, 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 ó, matei, uma cambada ali, pega a velocidade de ataque, velocidade de ataque, aí, isso, de ataque não, de movimento, agora explode aqui, vai, explode não, plock, olha, caralho, mano, tem muito inimigo aqui, sai daqui, sai daqui, senão vai dar ruim, sai, sai, pega a loja, deixa eu ver aqui, o que a gente tem aqui, aqui a gente pode reatualizar, vamos reatualizar aqui, o dardo, vou pegar o dardo aqui, compra, compra mais um, ae, falta mais um dardo, deixa eu ver se eu compro aqui, dá para comprar aqui o prego, para subir ele para o nível 2, vamos comprar, ae, nível 2, beleza, nossa, tem muito inimigo, velho, está começando a ver os inimigos bem fortes agora, começando a ver os inimigos muito fortes agora, plock, explodir geral ali, ó, ele está travando aqui, carai, está travando, meu Deus, olha isso, tanto de bicho, meu Deus, morri, caraca, velho, olha isso, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, É, não deu, morri mais uma vez Mas acho que já deu pra vocês entenderem como é que é a proposta do jogo, né Dropei mais uma Mais uma carta E essa carta é vermelha, então ela é lendária Ó, tá vendo aquela vermelha? Qualidade S, tá ali ó, S Arma de azeitona, deus, humanos O jantar da semana deles Trinta, quarenta, azeitonas Vinte de dano, caraca Coletar Né, e aí eu morri de novo, né Ai, caramba Gente, então é isso, beleza Esse foi o vídeo do Despot, não Do Slime 3K, eu gostei muito do jogo Porém eu vi que tá bem difícil agora esse nível Quando eu joguei antes O nível 1 e o nível 2, né Que foram esses daqui Cadê? Esses dois aqui, ó Nível 1 e nível 2 Eles foram bem fáceis Putz, o nível 3 agora tá muito difícil Não sei se é porque eu tô jogando com esse Com... Cadê? Volta lá Como é que volta? É aqui? Não Onde é que volta? Peraí Aqui Se eu tô jogando com esse aqui, né Que eu liberei esse poderzinho aqui Eu só tô jogando com ele Mas as primeiras duas eu joguei com esse aqui, ó Que é o Slime com a... Com a... Com o Rifle, né Então eu não sei Mas eu gostei muito do jogo, cara É um joguinho assim que pra passar o tempo Até fazer umas lives de vez em quando Muito, muito bacana Muito bem feito Pixel art, né Bem... Bem otimizado Bem fluido Tá muito bacana o jogo, cara E eu ganho aqui mais 40 Deixa eu ver se dá pra fazer um upgrade aqui Esse aqui é 30 Esse aqui dá pra comprar Esse aqui é 50 Não dá Esse aqui é 30 Que eu tô com 40 aqui, ó Esse aqui é... Ó, esse aqui dá pra comprar esses três aqui Tem que escolher um, né Deixa eu ver aqui Capacidade aumentada O Slime pode usar mais habilidade de uma só vez Esse aqui eu não sei se é interessante não Esse aqui Ah, esse aqui é legal Ele deixa um rastro de veneno, né Causa um de dano só Caramba, não sabia que era tão pouco não Vou comprar então esse aqui Pronto, agora causa dois de dano Falar sério Tá bom Beleza Mas eu não vou jogar mais, né Que a gente vai encerrar o vídeo Gostei muito do jogo, cara Falar pra vocês Não esperava, assim, o capricho Né Assim, em termos de desenvolvimento de jogo, né Eu achei muito bacana Não é um jogo, assim, muito atrativo Porque, né Muita gente não tava acostumada, né Enfim Mas eu gostei muito do jogo Comenta aqui o que vocês acharam Eu quero saber a opinião de vocês, beleza Muito obrigado a vocês que me acompanharam E não esquece de inscrever-se no canal Pra acompanhar os próximos jogos indies E vídeo de Warpip online, tá E também acompanhar a novidade do meu projeto Além disso Se vocês quiserem conhecer meus dois canais Que eu tenho conteúdo no YouTube Links estão na descrição Olha a descriçãozinha aí Abre aí a descrição e veja Tem o link do meu canal de Reacts Que sai vídeo toda semana E do meu canal de jogos indies Que tá um pouquinho parado Mas eu pretendo retornar ele ainda esse ano Tá E também tem o link do meu Patreon Se você quiser conhecer o meu projeto Do jogo que eu tô criando E ajudar ele, beleza? Né, financeiramente falando Se tiver condições também, né Então Fica aí a deixa O link também está na descrição Beleza Muito obrigado vocês por acompanhar A gente se vê no próximo vídeo Valeu Falou Fui